O Fluminense também vai entrar em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O time vai contar com dois reforços importantes para o jogo. Um deles é o atacante Luan. Em campo, treinando forte e ainda buscando retomar 100% da forma física. Para uns, a estreia na Série D já aconteceu, não para o atacante Luan. Luan foi uma das contratações de pesos do Fluminense para essa Série D do Campeonato Brasileiro. Na semana passada, ele treinou normalmente durante a semana, só que uma virose tirou o jogador na véspera da partida de estreia. De longe, Luan viu os colegas terem um jogo bem complicado. O Salgueiro chegou a ter dois pênaltis a favor e largou na frente. Só que o Fluminense foi buscar o empate com esse gol do Rodolfo. A gente fica com aquela vontade de estar lá dentro ajudando os companheiros, né? Mas os meninos que entraram corresponderam bastante e pouca coisa a gente não saiu com resultado positivo. Foi um pessoal que é importante, porque era um jogador que a gente podia utilizar ou começando a partida ou até mesmo no decorrer do jogo, né? Mas não é só o Luan que está retornando para o time. Essa semana já teve mais novidade aqui no Fluminense. É o Eduardo. O zagueiro de 26 anos estava emprestado para o Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Agora ele está de volta para reforçar o elenco e a disposição para o jogo de sábado contra o Sergipe fora de casa. O objetivo agora é classificar e trabalhar forte, trabalhar forte para a gente conseguir nosso objetivo que é o acesso aí para a Série C. A gente espera fazer uma grande partida no jogo lá contra o Sergipe e tentar vencer para encaminhar a nossa classificação antes da última partida contra o Salgueiro.